De acordo com Henrique Meirelles, o Brasil entrou em uma rota de crescimento sustentável a longo prazo e a recessão já terminou. O Brasil hoje já está crescendo. Isto é muito importante, porque todos nós passamos por um momento muito difícil, quando o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Mas a mensagem aqui importante é que essa recessão já terminou. Nós ainda vivemos a consequência dela em muitos aspectos, mas ela foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. O ministro da Fazenda apontou ainda os argumentos que mostram que o país já entrou em recuperação e lembrou da importância da limitação dos gastos públicos para que isso ocorresse. A subida da Bolsa de Valores, valorização da Bolsa, como foi mencionado pelo presidente, com ganho de valor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, etc. Queda do risco do Brasil, queda do dólar, tudo isto é uma mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que nós, este grupo, os parlamentares, o Congresso como um todo, está fazendo no Brasil. Meireles destacou também a confiança dos empresários e consumidores que está crescendo, o que não ocorria desde 2011. O ministro da Fazenda lembrou das medidas implementadas pelo governo para retomar a recuperação. Hoje o Brasil entra numa rota de crescimento sustentável. Eu gostaria de deixar isso muito claro e esse é um ponto absolutamente fundamental. Nós vamos agora ter períodos prolongados de crescimento.